Olá, teimoso, desconfiado, preconceituoso, o homem resiste na hora de ir ao médico. Frequentar um especialista preventivamente, então, nem pensar. Essa falta de atitude coloca a vida da população masculina em risco. Pais de família, provedores, responsáveis pelo pão de cada dia. A maioria das famílias brasileiras conta com essa figura masculina dentro de casa. Muitas vezes também são teimosos, principalmente quando o assunto é visitar o médico. É uma questão muito mais cultural do que preguiça, propriamente dito. A questão é que, desde os períodos de guerra, dos períodos bélicos, aqui no século XX, por exemplo, o homem tinha que apresentar uma atitude positiva e indestrutível. Os próprios veículos de mídia, cinema, enfim, os livros, todos eles propõem esse homem indestrutível. Então, o fato de ele ter que procurar o serviço de saúde significa que essa saúde indestrutível não está exatamente tão potente como ela deveria. O homem não procura o serviço de saúde, principalmente a prevenção. Quando ele busca o serviço de saúde, ele já está com a saúde bastante comprometida. E os homens, o que acham disso? Por dentro ele tem medo e também tem essa história de achar que o homem é superior, ou essa história, isso é ilusão, né? Como eu tenho 25 anos, até um certo tempo, na adolescência, eu tinha um pouco de restrição. Mas depois que você vai amadurecendo, você tem a noção que tem que se cuidar, né? O homem tem que se cuidar. Mas ele ainda tem um preconceito, ainda, ao vir ao médico. O Daniel tem razão. O fator idade é importante. Mas será que quanto mais velho, maior a probabilidade de ficar doente? O doutor Cleiton alerta que isso está relacionado com o histórico do paciente. Se ele nunca fez exames de rotina, descobre as doenças tarde demais. E acredite, até uma simples dorzinha de cabeça não deve ser ignorada. O infarto para um homem jovem, o que eu falo de um homem jovem até os seus 40, 45 anos, ele é um infarto fulminante. Ele vai levar esse homem embora mesmo. E muitas vezes ele está passando ali, por exemplo, por uma dor de cabeça intensa, por um mal-estar. E ele não entende isso como um indicador, como um alerta interessante para fazê-lo buscar essa assistência à saúde. E quando acontece o evento, ele já vem de maneira trágica. Então é muito relevante que a gente valorize um pouco mais, especialmente os homens, valorizem um pouco mais esse tipo de sinal que aparece. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC e câncer. Quando eles passam dos 50, essas palavras assustam. Foi assim com o seu quintiliano. Há três anos descobriu que tinha câncer no intestino. Uma doença silenciosa que pode matar se não for tratada. O seu quintiliano só descobriu o câncer de intestino depois de fazer um check-up em um cardiologista. E fez uma série de exames. Os resultados não foram lá tão animadores, né, seu quintiliano? Mas nunca passou pela cabeça que o senhor tinha esse câncer. Exatamente. Jamais poderia imaginar que você estava com câncer. A partir daí, o cardiologista tomou conta e fez tudo o que podia fazer pela minha vida. Se eu estou diagnosticado, eu tenho que tratar. Eu não posso fugir. O câncer de intestino atualmente é o segundo câncer que mais mata no mundo inteiro. E é o terceiro câncer que mais mata no Brasil. Porque no Brasil a gente ainda tem uma grande quantidade de pessoas que fumam, tem ainda câncer de colo de útero. Mas é o segundo câncer que mais mata no mundo. E uma das grandes peculiaridades dele é que é um câncer evitável. Por exemplo, quando a gente faz um exame para prevenir qualquer, vários outros tipos de câncer, o objetivo é achar o câncer inicial. No caso do câncer de intestino, o que a gente quer é achar o pré-câncer. Então, com um exame simples, que se chama colonoscopia, eu consigo ir lá, examinar o intestino grosso desse paciente, achar o pré-câncer, remover o pré-câncer e evitar desse paciente ter câncer. Mas peraí, doutor, essa conta não fecha. Se é fácil assim acabar com o câncer de intestino antes mesmo de ele existir, onde está o problema? As doenças que a gente trata, elas afetam tanto os homens quanto as mulheres. Mas eu encontro uma dificuldade muito maior, principalmente no que diz respeito à prevenção do câncer de intestino, com relação aos homens. Porque, em geral, envolve exames do reto e do ânus, e existe um certo preconceito quanto a isso. Preconceito bobo que pode tirar muitas vidas. Um dos exames feitos por esse coronel aposentado do Exército foi a colonoscopia. A colonoscopia é um exame tão tolo, tão banal, e não implica em absolutamente nada. Pesquisas feitas nos Estados Unidos apontam que o exame de colonoscopia reduz em mais de 50% o risco de morte por câncer de intestino. O paciente é sedado e o procedimento é feito com uma microcâmera de alta resolução, que é inserida pelo reto e ilumina o interior do intestino, mostrando assim as possíveis lesões. Muitos pacientes realmente não têm informação que deveriam fazer esse exame, e a época adequada para as pessoas com risco médio, ou seja, aquela população geral que não tem parente com câncer, e nada disso, é com 50 anos de idade. E aqui, mais uma vez, eu estou falando de gente que não tem sintoma. Então, se o paciente tem dor abdominal, sangramento nas feias, qualquer coisa desse tipo, a história é outra. Estou falando de pessoas que estão em casa absolutamente assintomáticas, levando a sua vida normalmente. Depois do tratamento e da operação, ele ainda teve de passar por uma quimioterapia. Mas hoje o coronel está aí, cheio de saúde. O senhor se arrepende de não ter vindo antes fazer a prevenção? Totalmente. É uma tolice minha não ter feito essa prevenção antes. Falam que depois dos 50 tem que fazer esse exame. Eu acho que o melhor é fazer lá pelos 40 já. Para prevenir. Para prevenir mesmo. Porque é altamente previsível que a pessoa vai ter uma doença grave se não prevenir. Como é prevenível, como a possibilidade de um mal se tornar muito grande, essa possibilidade é realmente forte, é melhor prevenir porque não vai acontecer nada. Eu quero que o paciente venha para mim antes dele ter sintoma. Porque a gente consegue examinar esse paciente, achar o pré-câncer, remover o pré-câncer e realmente evitar dessa pessoa ter câncer. Idosos, crianças, mulheres, o governo sempre buscou políticas específicas de saúde para esses segmentos da população. Até a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, eles pareciam desassistidos. Assim como a mulher brasileira ganhou um mês de cuidado com a saúde, o outubro rosa, o homem ganhou o novembro azul. Todos estão à espera de um atendimento. Uns olham para o lado, outros colocam óculos de sol para disfarçar a timidez. Essa fila de um posto de saúde de Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal, é composta apenas por homens e de várias idades. Acho que o homem está procurando se tratar, está procurando mais o médico, muito mais. Sempre estou me consultando, porque a gente vive num estado que, infelizmente, a saúde é precária. E se a gente não se cuidar, meu amigo, não tem como. Não existia nenhuma política de saúde que envolvia ele. Porque, assim, tem a da criança, tem a do adolescente, tem a da mulher, e aí tem o do idoso e tem os homens já doentes. Então não tinha nada que contemplasse esse homem de 20 a 59 anos que ainda estava saudável. Para dar uma mãozinha para esse grupo, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O objetivo é melhorar as condições de saúde da população masculina e reduzir as taxas de mortalidade. Para cada cinco pessoas que morrem no Brasil, na faixa etária de 20 a 30 anos, quatro são homens. A cultura impõe que o homem seja vencedor, que corra riscos. Então esse é um dado que a gente está tentando reverter, fazer prevenção, mostrar que este homem não precisa responder às expectativas da cultura, que o homem tem que correr risco. Ele não precisa disso. Ele precisa se cuidar para cuidar da sua família. Ele morre normalmente do quê? A primeira grande causa, a gente sabe que é a violência, o trânsito, tudo. Mas a segunda grande causa é cardiorrespiratório. Ele morre porque tem uma crise hipertensiva, porque ele tem um infarto, tem um AVC. E às vezes ele tem uma comorbidade, que é o diabetes. E a terceira grande causa é os cânceres. E aí entraria o câncer principal, assim, se a gente tinha antes o pulmão, que era muito por causa do tabagismo, agora não. Agora a gente já conseguiu sensibilizar e ainda a próstata é um câncer que nos preocupa. Preocupa porque é o segundo câncer mais comum entre os homens no Brasil. Só no Distrito Federal, em 2012, a Secretaria de Saúde registrou mais de 800 casos. A próstata é uma glândula que só os homens têm e fica na parte baixa do abdômen. É um tipo de câncer silencioso. E por isso, muitos homens chegam tarde demais nos consultórios. Você se expõe, você tem, passa um período assim que você sai do... Eu acho que o homem não sabendo do que passa, assim, se eu chegar a contar para fulano, fulano vai dizer, ah, eu não vou não. Mas a gente tem que viver, a gente tem que viver mais um pouco. Tem que passar. O câncer não tratado, ele pode ter uma evolução de 10 anos. De todos os cânceres que nós temos, de todos os órgãos, o câncer de próstata é o que tem evolução mais lenta. Até por causa disso, é que a maioria dos homens não sentem nada e acham que não tem nada. E às vezes a doença já está instalada. Por isso a importância do exame preventivo. As desculpas para não ir ao médico são muitas. Principalmente porque o atendimento, na maioria das vezes, acontece no horário de trabalho. Pelo menos esse problema a doutora Maria Aparecida não tem por aqui. Neste posto de saúde foi criado um núcleo especial para eles. O atendimento acontece em terceiro turno, de 6 às 10 da noite. Tem que ser bem objetivo, ele tem que ter resposta rápida e você tem que ser o mais resoluto possível. Você tem que tentar captar, trazer para você o que é a essência da consulta dele, do que ele realmente quer e tentar agilizar de forma rápida. Assim como você vai procurar o médico que você está com o resfriado, você iria procurar para fazer um exame de rotina com solicitações de exames. Porque a gente, quando pensa em exames preventivos, a gente não está falando só na consulta e naquele exame do toque retal. A gente está falando de exames laboratoriais, identificação de algumas doenças que às vezes eles não tenham percebido e solicitação de outros exames mais específicos. Luiz Batista. Aos 86 anos, seu Luiz vem acompanhado do filho para pedir uma orientação. O exame da próstata está alterado. Faz uns 5 anos que a gente vem, eu e meu irmão, a gente vem tentando fazer ele vir ao médico. E faz 2 anos que ele foi a primeira vez. E daí agora, todo ano, ele está vindo. E a gente vê esse posto aqui porque eu vi, falando a respeito da saúde do homem, que existia um tratamento especial para o homem. E aí, seu Luiz, de agora em diante vai se preocupar mais com a saúde? Eu estou preocupado é quando eu ficar velho. Quando a gente expõe para eles que o exame é feito de uma maneira muito simples, muito rápida e que não provoca nenhum tipo de problema, Então, assim, a gente acaba acalmando um pouquinho e diminui bastante essa resistência. Resistência que seu Raimundo teve de deixar de lado. A gente só e sozinho não sabe como lidar com os problemas. Eu fui parar no hospital sem saber o que está acontecendo. Eu pensei assim, digo, a doença voltou tudo e eu vou morrer. Travou as pernas, travou tudo e eu fui parar no hospital. Eu fiz a cirurgia, eu estava com problema de próstata e vim aqui, ela me encaminhou, foi ela que me encaminhou para fazer todos os procedimentos. Eu fiz, aí depois foi pedido uma biópsia com o médico, aí o médico, eu fiz a biópsia. Aí depois da biópsia eu vim aqui. Aí ela tornou, fez todo o procedimento que ela que fez. O grande problema é você deixar de tratar uma doença que ela tem uma chance de cura enorme, né? Em que quando você, às vezes, vai fazer um tratamento, as chances de você ter complicações, elas são maiores. Quais são as complicações? Uma cirurgia feita em uma fase mais avançada, ela tem risco de levar a problemas urinários, problemas de disfunções sexuais. Uma metástase do câncer de próstata, ela vai dar problemas na coluna, dores ósseas, problemas pulmonares, que são as metástases mais comuns. Mas não é só o câncer de próstata que preocupa os homens. O tumor peniano pode trazer consequências irreversíveis. Mil pênis são amputados por ano no país devido a essa doença. O grande perigo é você deixar de fazer o diagnóstico de doenças urológicas que poderiam ser diagnosticadas no momento em que o tratamento seria extremamente eficaz. Para evitar essas e outras doenças, o governo criou o Novembro Azul. Da mesma forma que existe o Outubro Rosa, mês de prevenção da mulher, agora o homem vai ser conscientizado da importância de cuidar da saúde. A gente tem algumas ações específicas de palestra em determinadas regiões, determinados ambulatórios, para poder chamar o homem para esse atendimento. Divulgação para as suas parceiras, para as mulheres, porque muitas da procura do homem, às vezes, ela vem porque a mulher pediu que ele vá ao médico, a mulher que ficou cobrando em cima dele. Então, assim, é sensibilização das parceiras quando elas estiverem em consultas para elas mesmas. A gente preocupa, né? Vai chegando a idade e a gente deseja que ele viva muitos anos e com saúde. Frequentar uma academia tem sido a alternativa encontrada pelos homens para ter qualidade de vida e, consequentemente, cuidar da saúde. O exercício físico pode evitar males que são como bombas prestes a explodir, a hipertensão e a diabetes, por exemplo. Eles estão cada vez mais presentes nas academias. Tem até se preocupado em acabar com aquela barriguinha de chope. Por que será? Tinha aquela coisa de que o homem tinha que manter uma aparência firme, que não podia se cuidar, que não tinha que ter vaidade. E isso está caindo. Essa teoria está caindo porque essa geração que vem agora tem muito acesso à informação e sabe que é muito importante começar a prevenir desde agora. E tem a questão da estética, porque todo mundo quer estar bem. A academia é muitas vezes a porta de entrada para cuidar da saúde. Alguns pacientes chegam ao consultório do Dr. Clayton querendo apenas uma dieta, mas na varredura dos exames é possível descobrir outros problemas. A gente aproveita essa oportunidade e espalha ele nessa agenda programada de saúde. Então, meu colesterol levou? Vamos encaminhar para o cardiologista. O senhor já fez, o senhor tem 40 anos ou mais de 40 anos? O senhor já fez algum exame de próstata, algum marcador do gênero? Não, nunca fiz. Então, vamos encaminhar para o logista. E assim, consecutivamente, de sorte que esse indivíduo finalmente se vincule ao serviço de saúde. E é muito importante que esse profissional da porta de entrada, que recebe inicialmente esse indivíduo, que ele seja muito consciencioso, muito didático, muito pedagógico ao explicar a necessidade desse indivíduo cuidar da sua saúde, não só por uma questão única de doença, mas ele tem que entender que ser saudável a longo prazo vai ser muito bom para ele. por vários motivos. A hipertensão e a diabetes são as que mais preocupam. Elas podem desencadear uma série de doenças. O acidente vascular cerebral ou vascular encefálico, ele vai ser ocasionado por um quadro hipertensivo crônico que está acontecendo, que está se arrastando e que muitas vezes não é tratado adequadamente em tempo ideal. E a população que mais sofre, mais é acometida por esse tipo de morbidade, é justamente a população masculina. Então, o homem, nesse caso, ele é importante que ele tenha essa atenção, por exemplo, em aferir a pressão, em procurar o seu cardiologista, em fazer atividade física frequentemente, em se manter no peso certo, porque tudo isso aí resolve uma série de questões. Eles não procuram simplesmente pelo prazer de ter que vir malhar. A maioria não gosta, inclusive, de estar na academia. Então, é justamente pela busca, da retomada da saúde, que eles buscam especificamente o treinamento da musculação na academia. Anderson só levou a sério os exercícios depois de saber que tinha grande chance de ter pressão alta. Meu avô, meu pai, todos eles vêm com histórico de hipertensão. Eu já fui ao cardiologista e eu tenho a tendência a ter a hipertensão. Então, esse foi um dos motivos que me levaram à prática mais séria da atividade física, não só pelo lado da estética, e sim pela saúde. Eu comecei com isso tudo por conta da estética, assim como a grande maioria das pessoas. Só que com o passar do tempo, você percebe que a saúde é muito mais importante. E a gente já tem essa tendência de querer cuidar mais da gente. O exercício físico ajuda e muito a prevenir essas e outras doenças. Melhora as taxas sanguíneas, melhora a hipertensão arterial, se você tiver. Então, o controle da sua saúde é muito mais fácil e você tem uma garantia muito maior de um futuro mais tranquilo. Futuro tranquilo é o que o seu Luiz busca. Ele demorou a entender que se exercitar faz bem à saúde. Passou anos e anos trabalhando e não tinha nem tempo para fazer uma caminhadinha. Eu trabalhava muito, né? Então, meu objetivo era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí eu resolvi colocar um ponto e recomeçar, buscando uma qualidade de vida. Por uma série de motivos, resolvi dar uma mudada. Então, foi um tipo de guinada na minha vida. Deixei de fazer o que eu fazia sempre e passei realmente atividade esportiva e buscar outra qualidade de vida. A geração saúde parece que veio mesmo para ficar. Mas os especialistas ainda se preocupam com uma questão. Os suplementos vendidos sem nenhum critério. A gente não pode esquecer que esse uso, essa autoprescrição, ela é muito temerosa. Por quê? A dieta do brasileiro já é uma dieta muito rica em sódio. A gente for avaliar, nós temos estudos no Brasil que mostram que o brasileiro médio consome sete vezes a recomendação diária apontada pela Organização Mundial de Saúde. Então, veja só. Se você consome sete vezes, já existe um consumo ultra exagerado. E você ainda incorpora suplementos esportivos que na sua grande maioria são muito ricos em sódio, você vai fazer aí uma sobrecarga. E aí, qual é o elemento que você dispara mais rapidamente por conta desse consumo de sódio, de hipertensão? Parece que os suplementos estão indo pelo mesmo caminho dos anabolizantes, que por lei, são proibidos de serem vendidos sem prescrição médica. A gente tem que entender que suplemento é igual ao medicamento. Ele tem que passar sob prescrição de médico ou nutricionista, não há o que discutir. Igual você ir até uma farmácia e se automedicar. Você sabe o risco que você está correndo com isso. Para isso, existe profissional gabaritado para poder prescrever para você aquele produto. A mesma coisa é o suplemento. Só que no Brasil, essa regra é uma regra over the county, ou seja, de livre acesso. As redes sociais facilitam esse mercado. É comum encontrarmos suplementos à venda online. Em vários grupos são oferecidos suplementos específicos, com facilidade no pagamento e pronta entrega. A ingestão indiscriminada desses suplementos pode gerar uma sobrecarga no nosso organismo. E não pense que é raro os médicos receberem esse tipo de paciente nos consultórios. O Dr. Clayton tem vários casos para contar, até de um jovem que tinha vitamina demais no corpo. Quando ele chegou, tinha cinco anos que ele não fazia nenhuma varredura laboratorial. Nada. Ele não procurava um clínico, um cardiologista. Ele fazia auto-prescrição de suplementos a valer. Inclusive, viajava, buscava esses pré-treinos energéticos. Enfim, fazia uso de proteínas de toda sorte. Fazia uso de dois complexos polivitamínicos e multiminerais diferentes. Era um absurdo. E na ocasião que ele chegou, eu, claro, solicitei os exames laboratoriais. A gente percebeu que ele estava com sobrecarga em todos os marcadores de vitaminas e minerais. Era um absurdo aquilo. Fígado sobrecarregado, evidentemente. E apesar dele supostamente ter uma dieta já saudável, o colesterol estava bem elevado. E ele estava intolerante à glicose. O ideal é buscar um atendimento específico numa clínica, com um clínico geral. E não esquecendo de passar por outras especialidades, como otorrinolaringologista, oftalmologista. Por que não dermatologista também? Porque tem que se ter essa preocupação também com a sua pele, com a sua saúde, com a sua parte visual. Então, o ideal é você primeiro procurar, o primeiro passo é procurar um atendimento específico para que você tenha uma segurança de começar a atividade física sem nenhum problema. É, não tem jeito. A receita para uma vida saudável é comer bem, praticar exercício e visitar o médico de vez em quando. Eu acho assim, começando o quanto antes uma atividade física, uma alimentação saudável, ele vai chegar numa idade mais avançada com saúde. Isso é importantíssimo, essa cultura de ter uma vida saudável. Não vou dizer uma dependência, no sentido assim, que você, se não quiser, você... Não, mas que cria realmente um vínculo, cria um hábito, cria. E faz bem, e faz bem. Dá mais disposição, você sai desse estresse que realmente é o que incomoda todo mundo. É uma necessidade que faz bem mesmo. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote o e-mail, repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho